Fim de Ano, na Bandeirantes. Nesta terça, 5 da tarde. Um místico está vindo em nossa direção. Mais uma vez, a dupla dinâmica envolve-se em grandes perigos contra os sinistros zilões de Gotham City, que agora se unem para controlar o mundo. As suas carreiras terminaram. Batman, inédito. Suta confusão. Festival Aventura. Nesta terça, Natal, 5 da tarde. Oferecimento. VAREN. Acima de tudo, você. Pior que entrar numa guerra é sair dela. É isso que mostra o filme Muito Além do Combate, que acaba de ser lançado pela Videoban. Com o ótimo Cal Weathers no papel principal, junto com o famoso Lee Majors, o filme mostra os horrores da guerra do Vietnã sem retorno. Muito Além do Combate, diz como a reintegração dos soldados da sociedade pode ter uma batalha tão dura quanto aquelas travadas contra os inimigos. Muito Além do Combate, um lançamento Videoban. Campanha Nacional da Criança Os temas dos filmes que você mais curtiu, agora reunidos num só LP. Temas Quentes Temas Quentes Temas Quentes em discos e fitas WEA DiscoBan Esta é a caderneta de vacinação. Com ela, a senhora acompanha todas as aplicações de vacinas que o seu filho precisa. Sarampo, coqueluche, difteria, tuberculose e polio. Não se esqueça da caderneta de vacinação para não acabar esquecendo da vacinação. Desculpe se esse filme não tem graça. É que este assunto é sério mesmo. Todo dia é dia de vacinação. Vacina, um direito da criança. O fascinante mundo da dança é o pano de fundo de mais um lançamento Videoban. Dance, no caminho da fama. Um grupo de jovens bailarinos está disposto a tudo para alcançar o estrelato. Se envolvendo em intrigas, paixões e num perigoso triângulo amoroso. Dance, no caminho da fama é um filme com muita música, muita garra e, acima de tudo, com muita paixão. Dance, no caminho da fama. Um lançamento Videoban. Os postos de saúde do Brasil vêm trabalhando diariamente para acabar com doenças graves como tuberculose, coqueluche, tetano, difteria, sarampo e paralisia infantil. Assine, seu filho. Todos os dias, durante todo o ano, eu estou aqui. Os temas dos filmes que você mais curtiu, agora reunidos num só LP. Temas quentes. Temas quentes. Em discos e fitas W.A. Discoban. Vim de ano, na Bandeirantes. Neste sábado, National Geographic Explorer, especial. Na Arábia Saudita, uma antiga tradição. Mais de 3 mil camelos disputam um prêmio real. Na Inglaterra, uma corrida moderna. Bicicletas convertidas em poderosos veículos de propulsão humana. No Canadá, uma expedição científica cuja missão é capturar baleias para aquários do mundo inteiro. E mais, um hospital que trata de pacientes muito especiais, usando a melhor tecnologia para beneficiar o melhor amigo do homem. National Geographic Explorer, especial. Neste sábado, 9 e meia da noite. A Inglaterra.